muito bem estamos de volta com mais um vídeo no canal eu me chamo jefferson lopes faço parte da sci o sistema de consumo inteligente é isso que eu quero mostrar quero começar esse vídeo com essa imagem você pode ler já foram pagos ao ano de 2015 um milhão e quinhentos mil reais 2016 conforme o crescimento atual estimativa de pagamento de bônus para o ano de 2016 é passarmos de 7 milhões alcançamos essa marca nesse mês de outubro antes do mês acabar nós já batemos esta marca de bonificações de 7 milhões de reais distribuídos aos clientes e eu trouxe esse vídeo aqui para poder é mostrar pra você a diferença entre a sci e outras aí que vem surgindo aí a cada dia para tentar confundir você muito cuidado porque a sci já provou que tem ali base que tem fundamentos que desde o ano que foi fundado até hoje tem se mantido de pé pagando suas bonificações entregando suas cestas você não vai encontrar ali pessoas dizendo que não receberam as suas bonificações que não receberam as suas cestas quer dizer é uma empresa séria idônea correta se você realmente quer entrar nesse marketing escolha a sci não caia enganação há um tempo atrás é se não me engano ano passado nós tivemos um problema na rede é a milênio né nós tivemos um problema eu descobri isso há pouco tempo poucos dias me indagaram sobre a milênio que tinha a mesma a mesma percepção que a sci problema é que a ideia era a mesma né mas o recurso que eles tinham para executar essa ideia eles não tinham nenhum então eles se aproveitaram ali da ideia da sci para poder criar uma empresa de fachada eu andei pesquisando sobre a milênio e a única coisa que eu encontrei foi esse blog é um blog spot é um blog de 2014 é de 8 de setembro de 2014 sem fundamentos falando sobre a na época tal da milênio cesta de alimentos né o cadastro aqui esse site aqui quando você abre já está desativado já está sem sem não tem não tem ali hospedagem não tem você não vai pra canto nenhum no logo não loga isso aqui não loga e aqui embaixo você vai ver a descrição na época os ganhos dos ganhos eu o que me chamou muita atenção quando você entra nesses nesse marketing de nível e você vê muitos bônus a bônus disso bônus daquilo bônus bônus daquilo outro eu acho o seguinte o menos é mais para mim é assim menos é mais muitas vezes você fala assim nossa quanto bônus vou ganhar tudo isso vou ganhar tudo aquilo o sistema da sci é simples de você entender você não precisa não precisa ficar quebrando cabeça saber o que você tem é simples você compra sua cesta e aí a pessoa vai comprar sua cesta e vai ganhar você vai ganhar também então é essa aqui a a única coisa que eu tenho é que tem na internet né para você pesquisar deixei até a gravação pegar aqui a descrição se você quiser pesquisar e aí eu descobri que já há várias e várias empresas que atuam no mercado de cestas de alimentos no caso da da cesta nobre né cesta nobre é uma empresa que vende cestas desde 97 quer dizer talvez você diz assim mas dá certo a sci aqui existe uma empresa que já trabalha com entrega de cestas que já produz muitas e muitas cestas é todos os meses entregam ali na sua residência a cesta nobre porém ela não divide o seu lucro tem a outra também a domicílio a domicílio também fornece cestas ela tem uma empresa muito grande tem endereço né daqui a pouco vou falar sobre isso sobre endereço sobre ter um endereço e aí é uma empresa muito grande que também entrega ali o seu a sua cesta que você escolhe compra pelo site e tem também a fibra alimentos fibra alimentos é outra empresa que vende também cestas vende material atacado enfim é são empresas que já atuam no mercado há muitos anos então se você tem algum medo de de não dar certo se você tem algum medo de de a logística não vai não vai dar conta não vai conseguir já tem outras empresas que estão no ramos há muito mais anos do que o sistema de consumo inteligente e é baseado nisso e é nessas empresas que veio os maiores os maiores ajudadores dessa empresa os maiores ali é braços direito digamos assim do nosso querido presidente a qual tem administrado administrado e cuidado dessa empresa muito bem e eles estão de parabéns por isso eu agradeço muito por fazer parte do sistema de consumo inteligente se você observar aqui quando você entra no site dessa e aqui embaixo você vê toda a história vê ali é os nossos presidentes de vice-presidente diretor executivo e aqui embaixo você vê o endereço o endereço isso aqui é muito importante porque é aqui que você vai saber aonde a localização da nossa da nossa da nossa empresa a sci e eu pesquisei aqui no google maps e tá aqui ó fica ali em pirascaba ao lado da lu brasil lubrificantes na entrada do parque residencial vale do sol e aqui tá a empresa né tá aqui ó parque residencial vale do sol é vale do sol quer dizer é a empresa idônea a empresa tem lugar físico não é que nem as outras empresas que você talvez conheça aqui aí é enorme que esse esse lugar onde está situada a sci é eu pesquisei aqui procurei achei no google maps pra mostrar pra vocês o local aonde está situado o escritório ali da da s fica guardado material a qual é distribuído para o brasil inteiro inteiro e eu tenho certeza que no ano de 2017 nós vamos ter ali muitas e muitas dessas no brasil todo no brasil todo é muito grande isso daqui isso aqui é um galpão que tem aqui do lado quer dizer espaço físico é muito importante você saber na pesquisa que eu fiz sobre a milênio eu não encontrei nada não encontrei nada eu só encontrei é um blog que eu já mostrei para vocês eu encontrei um blog eu não achei mais nada mas pesquisando ali pesquisando encontrei sim encontrei um encontrei um encontrei um cnpj o cnpj da milênio e aí eu pesquisando aqui eu encontrei aqui o cadastro né nacional de pessoa jurídica se você observar tá aqui ó milênio consumo inteligente quer dizer foi uma empresa uma empresa ali é visada querendo ali ganhar querendo aí ganhar mercado junto com a sci né tá aqui o telefone e aí eu pesquisei da mesma forma que eu pesquisei a sci e achei o endereço eu pesquisei também essa milênio aqui e eu infelizmente não consegui encontrar nada eu só consegui encontrar essa casa tá aqui ó trajano reis 472 472 aqui ó pode ver aqui ó o número é uma casa uma casa não tem espaço físico não tem aonde guardar alimentos não tem como distribuir cesta acho que não tem como nem entrar um caminhão aqui quanto mais ser uma empresa de alimentos aqui ó esse aqui ó o cnpj foi cadastrado o endereço e eu consegui pela internet achei aqui o endereço onde ficava localizado a milênio cesta de alimentos quer dizer não tem espaço físico não tem endereço não tem localidade Algo que a SCI já provou que tem Já provou que tem E eu quero chamar a sua atenção Porque muitas e muitas estão surgindo Eu abri o Youtube Já achei várias outras Você pode ver aí no vídeo Tem outras aí por aí E o que me chama a atenção É o valor do kit da SCI O investimento é muito pouco Por alimentos, materiais de primeira Coisas de primeira necessidade Você não pode ficar de fora da SCI Se você procurar, você não vai ver Uma pessoa reclamando que não recebeu o seu bônus Que foi ali lograda A empresa Milênio, ela foi criada No ano de 2015 Se eu não me engano E ela vendeu cesta por um, dois meses Não conseguiu entregar as cestas Não conseguiu pagar o pessoal Onde eu te mostrei ali O CNPJ tem pessoas ali reclamando Pessoas que mandaram no Facebook Cadê o meu dinheiro? Eu quero o meu bônus Ou eu quero o meu dinheiro de volta Cadê a minha cesta? Não chegou Quero o meu dinheiro de volta E até hoje Não receberam a sua cesta Está aqui O sistema de consumo inteligente Uma empresa idônea Uma empresa capaz de te atender Se você deseja fazer parte desta empresa Esteja conosco Cadastre-se Use o meu ID Que eu vou deixar na descrição do vídeo E você pode ali fazer o seu cadastro Entrar no sistema de consumo inteligente E ser ali beneficiado pelos benefícios da empresa Eu não estou chamando você Para algo que vai dar certo Eu não estou chamando você Para algo que talvez vai ser ali Benção na sua vida Não Eu estou chamando você Para algo que já deu certo Que já tem abençoado muitas pessoas E vai abençoar a sua vida A SCI tem 3 anos no mercado Assim como eu mostrei O primeiro ano Olha só E a SCI mostra com muito orgulho O primeiro ano De 2016 Nós já atingimos esta meta De 7 milhões de reais Em bônus É apenas o bônus Então É fora o que a empresa lucra O que a empresa tem A força que a empresa está gerando no mercado Quer dizer É uma empresa sustentável É uma empresa abençoada E que tem abençoado os seus clientes E você também tem que ser Um cliente SCI Então Não deixe de fazer o seu cadastro Se qualquer dúvida Pode perguntar aí nos comentários Deixe ali a sua pergunta E estamos aqui Para cuidar de você Atender Você gerenciar As nossas 3 pessoas Da nossa rede Para que possamos chegar Até o décimo mês Até o décimo mês Naquela renda extraordinária De 92 mil Será que é impossível? Não, não É possível É possível sim E se você quiser chegar naquela renda Você também É ali o meu convidado A participar conosco A estar conosco Nessa empresa que mais cresce A empresa SCI Está aqui os alimentos da SCI Os kits da SCI Completos Kits bem pensados Bem elaborados Está aqui A minha meta A minha meta É chegar Nessa renda Aqui Aqui 10 meses Daqui 10 meses E se Deus abençoar Eu vou chegar nessa renda E vou poder ser Um dos maiores colunas Da minha igreja Eu sou pastor evangélico E eu seria um dos maiores colunas Da minha igreja E eu tenho certeza Que vai ser benção Na sua vida Então não perca tempo Corra Para SCI E eu tenho certeza Que vai ser benção